A rua em frente à prefeitura estava lotada. Todos esperavam ansiosos a inauguração da magia do Natal de Garanhuns. Em sua sexta edição, a espera foi regada de uma boa música. É o terceiro ano que Carine vem de Maceió, Alagoas, só para prestigiar o evento. Cada ano que passa, esse Natal sempre se transforma em um efeito melhor, maior. Então a magia do Natal está presente aqui. Ingrid mora em Garanhuns, mas nesse período ela se sente uma turista na própria cidade. Para nós é uma ansiedade muito grande, nós passamos o ano todinho esperando esse evento maravilhoso. As crianças também é uma euforia muito grande e para a gente é uma honra tudo isso na nossa cidade. Após o prefeito autorizar, as luzes da cidade se acenderam. A prefeitura estava toda iluminada e contou com uma apresentação do coral formado pelas crianças do Serviço de Convivência e dos Centros de Referência da Cidade, junto com a cantora Andrea Amorim. A apresentação foi de emocionar. De acordo com a secretária de comunicação da cidade, este ano, a expectativa é que em média um milhão de pessoas passem por aqui. A nossa expectativa este ano é receber em torno de um milhão de turistas. Ano passado nós tivemos 800 mil visitantes, com uma movimentação econômica de 35 milhões de reais e a intenção é realmente que essa movimentação aumente. O prefeito disse que o evento movimenta bastante a economia da cidade e comparou o Natal de Garanhuns com o de Gramado, cidade que fica no sul do país e é famosa pela grandiosa festa natalina. Hoje é um dos maiores natal do Brasil, está inserido no livro de Cidade e Luzes do Brasil, entre um dos melhores do mundo. Então ele foi classificado no livro como o segundo melhor natal do Brasil. É evidente que nós estamos no sexto ano, Gramado está no 39º ano. Então quando nós estivermos no 39º ano, nós vamos ultrapassar Gramado e quem sabe meu sonho é ultrapassar Nova Iorque. Luzes por todo lado e a certeza de que a programação para todas as idades está garantida pelos próximos dias aqui em Garanhuns. Música 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 Música